Doutor Adriano, eu me trato de artrose no joelho, eu tenho entrado muito na televisão e visto muito comercial. Aparece demais aqui no meu celular quando eu tô olhando alguma coisa em rede social, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Propaganda de joelheira magnética, joelheira que a gente aperta uns botõezinhos lá que vão dar um choquinho, que vai melhorar a dor. Algumas até prometem que vão reverter e vão curar a artrose. Eu queria saber qual que é a melhor joelheira pra artrose. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Adriano Leonardo, eu sou médico ortopedista especializado em cirurgia do joelho, também sou médico do esporte. Hoje vou falar das melhores indicações do que a gente tem hoje de melhor de joelheira pra artrose. Eu queria convidar você que não me conhece ainda pra já curtir esse vídeo, ele me ajuda muito a levar vídeos éticos pra todas as pessoas aqui no Brasil. Pra já se inscrever aqui no meu canal, faço parte do YouTube Health, que é uma comunidade que traz informação com relevância científica e informação confiável. Então vamos lá, pra gente falar de joelheira pra artrose, é importante entender o que acontece com a articulação quando a gente tem artrose. Então a artrose nada mais é do que a perda da cartilagem, que é a nossa almofada que a gente tem nas articulações. A cartilagem começa a morrer, essa morte pode ser programada, que ela vem com a idade, ou ela pode estar ligada a alguma doença subjacente, como por exemplo, uma doença reumática, gota, depósito de microcristais, ou uma pessoa que operou várias vezes no joelho, perdeu pedaço de menisco. Então a gente sabe que a cartilagem degenerando, quando ela começa a morrer, e pedaços de colágeno, pedaços de proteoglicanos sendo jogados dentro da articulação, gera uma baita reação inflamatória. E às vezes o joelho incha, mesmo que a pessoa não perceba, existe um aumento de líquido dentro da articulação. Existindo dor e aumento de líquido dentro da articulação, existe o chamado inibição da musculatura, ou, como é conhecido no meio médico, inibição artrogênica do quadríceps. Então é importante você entender o que acontece com esse joelho, pra você entender como que a joelheira vai poder funcionar e como que ela vai poder te ajudar. Então dito tudo isso, existem três tipos hoje de joelheira no mercado, que realmente tem alguma função no tratamento da artrose. Eu vou falar de cada uma delas e depois no final vou dar a minha opinião pessoal de qual que eu costumo recomendar, de acordo com o grau de artrose. A primeira joelheira é a joelheira simples, elástica, que vende em qualquer farmácia, que não se paga mais do que 20, 30, 40 reais, e realmente não precisa gastar muito mais dinheiro com isso. Então o intuito da joelheira elástica simples, a partir do momento que ela entra na articulação, a partir do momento que você coloca ela, em primeiro lugar, ela vai reduzir o inchaço no joelho, ela vai reduzir o derrame articular. Segundo ponto importante, ela vai homogenizar o contato da superfície cartilaginosa, da patela contra o fêmur. Então aquela pressão que recebia num ponto só, principalmente em pessoas que têm a condromalacia em estágio avançado, já com artrose fêmuropatelar, existe uma readequação da pressão cartilaginosa, reduzindo aquele ponto de pressão. E outra coisa muito importante, a partir do momento em que você coloca a joelheira, os receptores da pele informam para o seu cérebro aonde o seu joelho está no espaço, e existe uma ativação muscular melhor. Então essa é a chamada joelheira de entrada, que a gente passa para a artrose como primeira forma de tratamento. A segunda classe de joelheira é chamada joelheira com estabilização lateral. Então uma joelheira como essa, só que ela teria um suporte na região de dentro e de fora do joelho. A grande indicação da sua joelheira é quando a pessoa tem artrose, e essa artrose está ligada a algum grau de instabilidade. São aquelas pessoas que quando põem o pé no chão e estão andando, o joelho faz o que a gente chama em medicina de flambagem. Ele dá uma dançada. Então são pessoas que se beneficiam muito utilizando esse tipo de joelheira. Tem uma grande vantagem essa joelheira, principalmente pessoas que têm que se manter mais ativas, pelo fato de poder ser utilizado para fazer uma caminhada, para pedalar, estar dentro de uma academia. Então ela é a segunda linha de entrada no tratamento da artrose. O terceiro tipo de joelheira, que é muito menos frequente que no Brasil, que ela é muito mais conhecida nos Estados Unidos, é chamada joelheira de descompressão. Então é uma joelheira que ela vem com estabilizador lateral, como essa segunda, só que ela é muito mais rígida e ela tem uma forma da gente conseguir ajustar até com uma chavinha sextavada. A ideia dessa joelheira é de tirar o peso da região mais acometida, como por exemplo uma artrose mais da região interna do joelho, ou uma artrose mais da região externa do joelho, e fazer com que essa carga seja distribuída de maneira um pouco melhor. Existe um estudo que comparou esse tipo de joelheira com a joelheira elástica e realmente existe uma diferença cientificamente aí bem importante. E esse estudo que comparou a joelheira de descompressão com uma joelheira que eles chamam de placebo, mostrou que existiu alívio de sintoma no pelo menos um ano, mas que a maioria das pessoas sentem agravo de sintoma nas seis primeiras semanas. Então é muito importante, se foi prescrito pra você esse tipo de joelheira, que a tendência é primeiro piorar, pra depois lá na frente melhorar. E segundo esse estudo, somente 25% das pessoas que começaram a utilizar esse tipo de joelheira acabaram chegando no final de um ano. E o grande problema é justamente esse agravo inicial de sintoma, sensação de coceira, sensação de pressão, sensação de alguma coisa pesada na articulação. Então é um tipo de joelheira que além de ser muito cara, ela não vai servir pra todo tipo de paciente e a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Então, doutor Adriano, o que você costuma recomendar pros seus pacientes, afinal, a gente tem esses três tipos, qual que eu compro, qual que eu tento, tento uma, tento outra. Então vamos lá. Baseado na minha experiência e baseado no que a gente vê aqui nos trabalhos, a gente vê que esse terceiro tipo de joelheira, que é chamado joelheira de descompressão, ela tá atrelada a resultados bons, mas só 25% das pessoas acabam conseguindo usar. E pensando no custo, no benefício de qualquer tratamento ortopédico e pensando no preço final de um tratamento, é um tipo de joelheira que eu deixo restrito por um número muito pequeno de pacientes, geralmente os pacientes mais jovens, com artrose precoce, que tem a sensação de instabilidade, que podem pagar por uma joelheira importada e que realmente aí vão entrar e vão conseguir chegar até o final do tratamento. Na grande maioria das vezes, eu entro com a joelheira do tipo elástico e depois, dependendo do tipo de paciente, eu acabo migrando para a joelheira do tipo 2, que é a joelheira com suporte lateral. E agora um recado que é muito, muito importante, falando de joelheira direcionada para artrose. O uso de joelheira nunca deve ser utilizado durante o dia todo. Ele deve, na verdade, ser utilizado em alguns períodos do dia em que a pessoa tá mais ativa, tá fazendo uma caminhada, tá dirigindo, tá indo para uma academia, tá indo fazer uma ginástica. O uso durante o dia, ela pode causar dois problemas. O primeiro problema é o circulatório, ela pode levar o que a gente chama de linfedema, que é aquele edema muito grande no tornozelo, podendo levar a problemas aí maiores vasculares em pessoas que têm predisposição, como por exemplo a tromboflebite ou uma trombose, em alguns casos. O segundo ponto é que a joelheira vai limitar o arco de movimento da articulação, então pode levar a rigidez, pode levar a flexo em alguns casos, tem consequências terríveis para o joelho. E a gente sabe que utilizando a joelheira por muito tempo, esse arco reflexo fica dependendo da joelheira, chega um momento que ela perde a função dela e existem estudos mostrando que o uso prolongado, mais do que três meses, leva a uma atrofia da musculatura. Então, muito cuidado no uso de joelheira. É muito importante passar com o médico para ver se existe realmente a indicação para aquele momento do tratamento. Essa joelheira deve ser acompanhada e muitas vezes ajustada por um fisioterapeuta que entenda de biomecânica de joelho, que entenda de joelheira, associada ou não a palmilhas, para jogar o peso mais para dentro ou mais para fora, ou a chamada palmilha proprioceptiva, que melhora a ativação muscular. Então, nunca, jamais vá para uma farmácia ou vá para uma loja ou caia na tentação daquela propaganda que eu citei logo no começo do vídeo e compre a sua joelheira, sempre sob orientação médica. Pessoal, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Se você tem interesse nesse assunto, eu vou deixar um artigo aqui embaixo na descrição do vídeo. Se ficou alguma pergunta, fica à vontade para você escrever aqui embaixo na área de comentários. Eu quero saber a sua opinião e a sua experiência no uso de joelheira, se ela foi benéfica, se não foi, o tipo de joelheira que você está usando no tratamento da artrose, se realmente ela melhorou e por quanto tempo ela melhorou. Então, é muito importante o seu comentário. Novamente, eu agradeço demais se você puder curtir esse vídeo, me ajuda o YouTube a ranquear melhor e levar para pessoas que realmente precisam sem apelo comercial. E se você está caindo aqui pela primeira vez no meu canal, fica à vontade para já se inscrever. Eu publico vídeos toda semana. Se você tem interesse na minha vida como cirurgião de joelho, eu vou deixar aqui o meu Instagram e também vou deixar aqui o meu site, que é rico em informações de doenças do joelho. Fica à vontade para dúvidas e sugestões. Um forte abraço e até o próximo vídeo.